Olá a todos, é a Alyssa Goldenlock, sejam bem-vindos a mais um tutorial. E hoje trago-vos um penteado que a Maria Manono levou para os globos de ouro de domingo passado. Eu não sei se vocês viram os globos de ouro, mas houve imensos penteados de idos que passaram pela passadeira vermelha e este foi sem dúvida um dos meus preferidos. Portanto, hoje decidi recriá-lo para vocês. É um penteado um bocadinho diferente daquele género que estamos habituadas a ver e não é para todos os gostos, mas eu pessoalmente gostei muito. Portanto, se quiserem saber como é que estás a este penteado, continue desse lado e vamos a isto. Vou começar por fazer um risco ao lado bem marcado. E agora, do lado com menos cabelo, eu vou ripar muito suavemente, só para dar um bocadinho mais de volume a essa parte do cabelo. Depois vou fazer igual na parte de trás, para esconder um bocadinho aquele risco e dar também um bocadinho mais de volume. E depois coloquem o cabelo todo para trás e penteem para que o cabelo fique mais liso. E agora, junto ao risco, e bem no início, vocês vão pegar num segmento e dividi-lo em 3 partes iguais. E agora vamos fazer uma trança invertida um bocadinho diferente do habitual. Vão cruzar os primeiros segmentos laterais por baixo da madeixa central. E agora, neste segmento onde normalmente acrescentaríamos cabelo, não vamos acrescentar. Portanto, vamos passá-lo outra vez, normalmente, por baixo da madeixa central. E agora, neste segmento é que sim, vamos acrescentar cabelo. Portanto, acrescentam, cruzam por baixo da madeixa que está no meio. E agora, mais uma vez, no segmento, junto ao risco, vão passá-lo sem acrescentar cabelo, por baixo da madeixa central. Aqui, outra vez, vão voltar a acrescentar cabelo. Vão cruzar por baixo da madeixa do meio. E no segmento, junto ao risco, vocês nunca vão acrescentar cabelo. Vão só cruzá-lo, normalmente, por baixo da madeixa central. E só tento continuar o processo. Tenham atenção em manter a trança bem direcionada e na vertical, bem junto ao risco. E vão sempre acrescentando cabelo, apenas do lado, com mais cabelo. Quando chegarem ao início da testa, aí vão começar a orientar a trança um bocadinho mais para a lateral, para que ela comece a ir na direção das orelhas. Vão sempre acrescentando cabelo, neste caso, agora por cima, e nunca vão acrescentar por baixo. Quando chegarem à zona da nuca, só têm de terminar a trança normalmente, sem voltar a acrescentar. Depois colocam um elástico na ponta. E a este o aspecto deve ter a vossa trança, só com o cabelo acrescentado por cima. Depois, eu vou alargá-la um bocadinho. Já sabem que não é obrigatório. E eu acho que a atriz, em particular, não tinha a trança alargada. Mas eu, como tenho menos cabelo, preferi. E agora, para ficar mais parecida ainda, eu vou soltar uns cabelos aqui da parte da frente. E agora, da parte de trás, vamos reunir o restante cabelo todo e o da trança num rabo de cavalo. Eu estou a usar um elástico daqueles transparentes, mas podem usar um elástico normal, perfeitamente. Depois tiram o elástico que estava a prender o resto da trança. Vão desfazê-la. E agora, eu estou a pentear suavemente a parte de cima do cabelo, para disfarçar mais ainda aquele risco. E vou pegar agora numa madeixa do rabo de cavalo, e vou utilizá-la para tapar o elástico. Depois vou prender a ponta na base do rabo de cavalo, com um gancho. E da parte de trás, é assim que fica o nosso penteado. E agora, da parte de trás, vou voltar a soltar mais uns cabelos, para ficar o mais parecido possível ao penteado original. E vou só terminar com um bocadinho de laca, para ajudar a fixar. E assim fica o nosso penteado à globos de ouro. E este é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem, se recriarem este look, não se esqueçam de me identificar, utilizando o hashtag AliceGoldenLocks. Deixem na caixa de comentários as vossas sugestões e comentários que queiram fazer, e digam-me também se há algum penteado dos globos de ouro que vocês tenham gostado, e que queiram que eu reproduza também aqui, num tutorial. Por hoje é tudo, não se esqueçam de subscrever o canal, ponham like neste vídeo, se tiverem gostado deste penteado. Não se esqueçam de seguir nas outras redes sociais que eu tenho também. E por hoje estamos despachadas e vemos no próximo vídeo.